Olá, eu sou o Fernando e trabalho no Sebrae. Daniel Pink, em seu livro Saber Vender é da Natureza Humana, disse que vendedor é aquele profissional cuja missão é persuadir, influenciar e convencer a outra parte a abrir mão de algum recurso valioso. Tempo, atenção e, em última instância, até dinheiro, em troca de algo igualmente valioso. Nessa definição, médicos, professores, advogados, prestadores de serviço em geral, também são vendedores. Isso porque vender é da natureza humana. Estamos o tempo todo vendendo algo a alguém, de ideias a produtos. Convencer os outros a acreditar em nós é, essencialmente, vender. Muitos empreendedores, no início, não têm recursos para contratar vendedores, então eles mesmos fazem a venda tradicional. Mas, acima de tudo, eles precisam vender sua ideia para investidores, fornecedores, parceiros e clientes. Por isso, saber vender é tão importante. Para atuar com vendas, você precisa desenvolver três qualidades. Sintonização, ânimo e clareza. Vamos falar de cada uma delas nas leções a seguir. Obrigado e até mais!